E aí, galera do canal, beleza? Olha aqui de novo com mais um vídeo na área. Nesse vídeo eu vou dar um recadinho aí pra galera do canal mesmo, enquanto rola essa batalha aí, eu usando o lindo, delicioso Moza Soros. É o seguinte, cara, eu coloquei aqui minha meta, meu caderninho de anotações, etc, que pretendo postar pelo menos um vídeo na semana, mas... Esses vídeos, o tempo de duração desses vídeos irão variar de 5 a 9 minutos. Então, qualquer dia da semana você terá vídeos de 5 a 9 minutos, porém, duas vezes na semana eu vou tentar colocar vídeos de pelo menos aí 13 minutos, 15, 20, por aí. Então, pelo menos duas vezes na semana vocês terão vídeos de 13 minutos pra mais, e nos outros dias terão vídeos de 5 a 9 minutos, beleza, meus caros? Mas é o seguinte, cara, pode ser que aconteça alguma coisa aqui, a internet fique ruim, tá ligado? Não tenha muito conteúdo no jogo, e aí eu não poste vídeo nesse dia, etc. Mas, eu sempre farei o possível pra postar pelo menos um vídeo por dia, pra deixar vocês sempre aí curtindo as novidades de jogo. Os eventos, estratégias de batalha, qualquer novidade sobre bugs que rolar, novidade sobre híbridos, e muito mais, né? Fiz esse vídeo só pra dar esse recado, jogar com essa linda criatura, cara, olha o tamanho desse bicho, velho. Agora, eu acho que foi furada da Ludia fazer ele não sendo um dos melhores, velho. Eu acho que foi mocado demais. Como é que o bicho é um dos mais fodas no filme? E rola dessa dele ser... Como é que eu digo? É... Um simples lendário no jogo, né, velho? Porra, foi mancada demais, Ludia. Qual é, meu filho? O Mosasauro era pra ser o quê? 7.000 de HP, 3.000 de dano, já pensou? Cara, seria uma maravilha, né? Só que não. Mentira, seria assim. Mas, até aí, eu não entendo a lógica deles, tá ligado? Tiranossauro lá, que era pra ser um bicho fodão também. Se bem que ele não tá, assim, nessas coisas no jogo. Mas, pô... Tiranossauro com 1.600 de HP. Aí, vem um dinossaurozinho que a gente nunca viu na vida e tem lá 5.500 de HP, que é o Tanicolagreus. O Dino VIP. Então, eu não entendo bem a lógica da Ludia, não, tá ligado? É meio embaçado isso aí. O que é que você aí que tá assistindo acha dessa... Como é que eu digo? Classificação da Ludia. Você acha que tá errado que a Ludia deveria consertar isso aí? Ou então, pelo menos, fazer um remake dos bichos? Porque, tipo... Eu tenho esperanças que a Ludia lance o híbrido lá. Híbrido não. O super chefão. Pelo menos, não com aqueles status, né? Pelo menos a skin. Tipo, a Ludia lance uma skin com a... Aquela skin lá do Tiranossauro Rex. Do super chefão. Com pelo menos uns 6.000 de HP. 2.000 de dano. Pra ficar, pelo menos, algo mais bonitinho. Dizer que tem um Rex forte no jogo. E que depois também eles dêem um jeito de melhorar esse Indominus aí. Porque... Priotrodon. Um bicho que não existe, né, velho? Um híbrido aí que eles criaram que não existe. Nem no filme lá, na ficção. E é melhor que o Indominus, que foi a antagonista do filme. Que ferrou a porra toda lá, então... Outra mancada da Ludia. Bichos desconhecidos. Que não tem nada a ver com a saga. Sendo mais fortes que os bichos. Principais que... Se destacaram nas telonas dos cinemas. Então, acho que é mancada. Esse videozinho aqui é só pra... Fazer uns blá 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 mesmo, tá ligado? É... Vou falar pra vocês também aí, galera. Que quiser entrar no grupo do WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp. Se você quiser entrar mesmo. Pra curtir, trocar ideia. Olha aí os números na descrição. Chame lá. Os contatos estão aí. É Tony e NPSika. Vogo Bane. Porque ele bane os pilantras que entram lá. Mas é isso mesmo, galera. Se você joga limpo. Não tem nada a esconder, tá ligado? Chama lá no privado. Mande prints do seu parque. Peça pra entrar no grupo. Que é nóis. Tirar dúvidas é sempre bom, né, meu chapa? Então... Entre lá. Esse pack aquático aí até que rendeu. Deu mil books. E dois mil quinhentos DNA, né? Maravilha! Coisinha boa de ficar rico. Breve aí vou estar gravando pra vocês a abertura de pacotes VIP. Tô ali com uma pá de pontos atualmente. Também farei o... Priotrodon. Coisa linda. Pra vocês acompanharem. Tem muita gente me pedindo, né? Então eu vou fazer ele. E é isso aí, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Se você gostou e não é inscrito. Inscreva-se no canal. Dê aquele like. Comente. Compartilhe. Faça o que quiser. E valeu! Até o próximo vídeo! E valeu!